Música Márcio Chagas, árbitro gaúcho, foi alvo de práticas racistas em um jogo em Bento Gonçalves, na Serra. Esse fato tomou proporções nacionais, até porque gerou uma punição inédita até então no futebol brasileiro. Márcio, como é que tu vê hoje, olhando para trás, aquilo que aconteceu? Bom, vejo que após um primeiro julgamento, que no meu entender foi brando, foi uma punição que não foi o que representava toda a gravidade do fato. E sim, no segundo julgamento, houve sim uma justiça pelo que aconteceu. E que fique bem claro, não fui eu que puni o clube esportivo. Foi a justiça desportiva que se viu na necessidade de ter uma punição exemplar por toda a gravidade do ocorrido, já que o racismo a gente sabe que é um crime inafiançável. No caso do esportivo, foram cinco manifestações racistas de ofensa à honra do árbitro, em razão da sua raça e da sua cor. Quando ele entrou em campo, diversos torcedores que estavam no alambrado começaram a ofender o árbitro. Acabou o primeiro tempo, o árbitro retornou para o vestiário, continuaram as infrações. O árbitro voltou para o segundo tempo, novamente as ofensas morais em razão da cor e da raça do árbitro Márcio Chagas da Silva. Terminada a partida, mesmo o esportivo tendo vencido o jogo, o árbitro voltou novamente a sofrer agressões quanto à sua honra e razão da sua raça. E para coroar esse absurdo, o árbitro, quando foi buscar o seu carro no reservado, no estacionamento, que é um local fechado, privativo, para o árbitro tinha um portão, ele encontrou o carro dele todo chutado, com bananas dentro do cano de descarga e em cima do carro, no teto do carro. E é isso que gerou essa punição, a denúncia, o nosso papel é da procuradoria, é de acusação, é de oferecer denúncia, é de buscar a condenação em caso de infração disciplinar esportiva, no âmbito da Federação do Futebol. E aí nós conseguimos provar tais fatos e houve uma pena, que foi uma pena justa, foi uma pena adequada para a gravidade dos fatos. A pena foi grave porque os fatos foram extremamente graves. Por que o clube é responsável pelos atos do seu torcedor? A justiça desportiva é uma justiça privada, não faz parte do poder judiciário. Apesar dela ser prevista na Constituição Federal, a justiça desportiva é algo privado. E a nossa justiça desportiva é só referente às competições administradas pela Federação do Futebol. Como o torcedor não tem vínculo direto com a Federação do Futebol, responde pelos atos do torcedor o clube. Por que o clube responde pelos atos do torcedor? Porque o clube obtém um benefício, obtém uma vantagem econômica em virtude do seu torcedor. Ele obtém vantagens com pagamento de ingresso, com associação, com consumo ali dentro do estádio. Em razão disso, ele também assume o risco pelas atitudes, pelas infrações disciplinares desportivas previstas no CBJD, e ele responde pelo torcedor. Porque não tem como nós, na justiça desportiva, chamarmos um torcedor para ser julgado pela nossa justiça desportiva, porque não temos poder de coerção sobre o torcedor. Mas como o clube é afiliado à Federação do Futebol, o clube, quando ele entra na Federação, ele aceita as regras da Federação, da CBF e da FIFA, então ele sabe que ele vai responder pelos atos dos seus torcedores. Você está no futebol há 15 anos, já aconteceu antes, isso era comum. Como é que você vê essa questão do racismo no futebol? Ela acontece com frequência. Eu já havia passado por situações dessa magnitude em 2005, em Caxias do Sul, e em 2006 aqui em Porto Alegre, numa partida também da Copa Federação. Só que nunca tinha tomado essa proporção, como aconteceu em Bento Gonçalves. Porque se formos parar para analisar o que aconteceu, não tem justificativa. Até porque não se abordou em momento algum nada da partida, nada do jogo. O jogo foi jogado tranquilamente, o resultado foi favorável à equipe do esportivo, e teve todo esse fato que aconteceu no pós-jogo. Imagina se não tivesse sido um resultado favorável, o que não teria acontecido lá? Eu acho que o futebol espelha o racismo no brasileiro, é porque não tem técnicos negros. sendo que a maior parte dos técnicos são recrutados entre ex-jogadores. Então, se boa parte dos jogadores são negros, e se os técnicos são recrutados entre os negros, por que não tem negros técnicos? Tem, digamos assim, uma espécie de condensação, de um modelo de racismo brasileiro, que é a ideia de que não é um problema você conviver com negros. O problema é quando os negros ocupam uma posição de poder, uma posição do mando. De que forma os clubes podem criar iniciativas e ajudar para que isso diminua nos estádios? Tem várias formas, né? Já em reunião do Conselho Deliberativo do Clube, eu já propus que se alterassem os nossos estatutos, e se colocasse alguma cláusula que fizesse referência à questão do preconceito, não só de cor, mas, enfim, qualquer tipo de preconceito, né? Para que o clube pudesse estar amparado pelo seu estatuto, para, se for um sócio, né? Vamos imaginar, excluí-lo, enfim, né? Então, essa é uma de muitas campanhas, né? O esportivo vai realizar algumas campanhas no centro da cidade, uma mobilização, um ato de repúdio ao racismo, o esportivo vai fazer alguma coisa, assim, nesse sentido. A gente já também já está pensando em diversas atitudes para durante o jogo, sistema de som, cartazes e tal. Mas isso é alguma coisa que está... Eu acho que tem que vir de lá de baixo, né? Nas categorias de base, nos projetos de inclusão, né? Eu acho que é assim, fica melhor, né? O clube aproximar e se aproximar, o clube, os clubes todos, né? São iniciativas nesse sentido. Não tem uma receita de como fazer, né? Eu entendo. Mas tem que haver uma mobilização nesse sentido, né? A gente aqui, como diretoria, é difícil. Fomos acusados de coniventes, mas como é que você vai impedir as pessoas de... A gente tem que contar com a educação das pessoas, a gente tem que contar com a educação recebida em casa, com as boas atitudes, né? Afinal, a gente vive em sociedade e tal, mas infelizmente não dá para contar. Também queria dizer, novamente, como a gente tem dito, que a gente não compartilha de tudo o que aconteceu. Infelizmente aconteceu. Não tem como entender isso como normal nos dias de hoje. É inadmissível, né? O grande mal hoje, né? Na nossa sociedade, é a questão de educação e respeito. E não é educação de escola, é educação de casa. Se as pessoas conseguissem passar para os seus filhos, que as pessoas... Elas não são iguais. Nós somos diferentes, exatamente. Até porque a nossa cor da pele é diferente da cor da pele dos brancos, dos índios, e das outras pessoas que têm outras colorações. Mas o respeito deve prevalecer independente da cor. E isso vem de casa. E os clubes têm uma parcela também significativa nesse processo, porque os clubes sabem quem são os torcedores que frequentam o ambiente. E se não sabem, têm as câmeras para identificar. Então, ações de prevenção e educação dentro dos estádios seria o ideal. O racismo é algo cultural, lamentável, cultural, histórico. E cada um que atua na sua área específica tem que tomar as medidas. Não adianta fazer algo paliativo. Tem que exercer o seu poder naquilo que está na sua competência para dar causa ao encerramento do racismo. A Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, nos casos que aconteceram, ela deu esse exemplo. Seja no caso do esportivo, seja no caso daquele que eu lhe relatei do Novo Hamburgo, a Justiça Desportiva agiu conforme a legalidade que lhe previa. E aplicou a pena. Eu acho que se cada um exercer a sua competência, o seu poder, para nós todos, nos seus campos de atuação, nos nossos campos de atuação, buscar extinguir o racismo ou minimizar isso ao máximo, eu acho que nós vamos obter algum efeito. Da época em que os negros não podiam jogar futebol e ficavam às margens e, posteriormente, começaram a pertencer às equipes, mudou bastante. Porque hoje a gente vê uma participação de quase 80% de atletas negros nas equipes. Acredito também que a questão financeira modificou bastante. Mas a falta de respeito ainda existe, e muito. Porque a pessoa é avaliada pelo que ela tem. Então, muitos negros são aceitos na sociedade porque eles têm uma questão financeira que faz com que as pessoas não afrontem eles. Então, eles fiquem meio que intocáveis. Mas, para esses negros chegarem nesse patamar, muitos outros carregaram o piano. E essas pessoas, às vezes, não têm o mesmo respeito que esse outro tem. O Nação de hoje vai ficando por aqui. Curta a nossa página no Facebook e deixe suas sugestões e opiniões para o programa. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho